Olá meus amores, bom dia, vocês se chamam a tia Nayane, isso mesmo, a tia do coração de vocês, porque vocês estão morando aqui no meu coraçãozinho. Olha só, hoje nós vamos trabalhar a escola, nada mais, nada menos do que a escola. E na escola, né, que vocês estão morrendo de saudade da escola que eu sei disso, porque é que todo mundo gosta de estudar, gosta de aprender, né, acordar cedo, vestir o uniforme para ir para a escola, todo bonitinho, não é, tá? Pois é, nós vamos trabalhar a escola e na escola, nós vamos para quê? Para que serve a escola, né? A gente se perguntando, para que a gente vai para a escola? Nós vamos para a escola para aprender, para ficar mais inteligente, para ser alguém na vida, para futuramente vocês estarem aqui no lugar da tia Nayane, ensinando para outras coleguinhas, para ser doutor, não é? Porque eu sei que já vai ter que ser doutor, para ser engenheiro, para ser motorista, várias outras profissões, não é? Que todo mundo aqui deseja ser. Pois é, na escola é muito importante para que a gente aprenda, para que a gente se socialize, conheça novas pessoas. E na escola a gente faz o quê? A gente faz amizades. E amizade é muito importante, né? É muito importante a gente ter amigos. Se amigos a gente não é nada, né? Então, na escola a gente faz amizades que duram para sempre, né? As nossas amizades, os nossos aninhos. Quem aí está com saudade dos coleguinhas da escola? Eita, muito bem. E quem está com saudade da tia? Você está com saudade da tia? Tia também está com saudade de vocês. Então, na escola, além da gente fazer amizades, conhecer novas pessoas, a gente aprende a lição. A lição de casa, né? Como se comportar, como respeitar as pessoas, que é importante. A gente precisa respeitar as pessoas, não é verdade? Todo mundo gosta de ser respeitado, então a gente tem que respeitar o outro também. Outra coisinha que é importante lembrar vocês que gostam de bagunça, viu? Que a escola, ela fica tão linda quando ela está assim, ó, armadozinho organizado, o chãozinho bem limpinho, não é? Porque quando está organizado, a gente encontra as coisas com mais facilidade. E aí a gente não perde tempo, não é? Porque tempo, ó, é dinheiro, não é? Então a gente não perde tempo, a gente organiza, deixa tudo bem limpinho, que aí chega uma visita, a gente trata o nosso armário, a nossa escola, igual a nossa casa, né? Imagina só, a nossa casa toda bagunçada, chega uma visita, que casa mal bagunçada essa daqui, né? Não é, Fê, né? Então vamos manter o nosso ambiente limpo. E na escola é preciso, né? Lavar as coisinhas direito, se engenizar bem direitinho. E agora, mais do que nunca, lava as mãos, lava as minhas mãos com sabão. E depois, se você for sair, que não é preciso sair de casa, porque o papai e a mamãe já estão fazendo tudo isso com vocês, usa álcool em gel e máscara, não esquece. Vamos bater na mesma tela. E também, além do nosso armário, além da nossa sala, a gente tem que fazer o quê? Ó, organizar os nossos materiais. Se você quer que a gente bagunça no seu material, né? Não bagunça não, organiza bem direitinho. Terminou a tarefa, pega seu estojo, bota seu lápis, sua borracha, organiza e deixa tudo bem direitinho. Porque no dia seguinte, quando você for fazer a sua tarefinha, já vai estar tudo ok. Você não vai estar perdendo tempo dizendo assim, Mãe, cadê seu lápis? Mãe, cadê minha borracha? Não, né? Você já é bem grandinho, já sabe cuidar do seu material. E cuidar bem do seu material é ter responsabilidade, né? Também você já é bem grandinho para fazer tudo isso. Então, organização, organização do espaço da escola, na escola e da sua mochilinha também, né? Imagina só uma mochila cheia de contadinho lápis, cheia de cola, não é nada bom, né? Então, vamos deixar esse sinal lá, vamos para lá e vamos fazer assim, ó. Fazer amizades, fazer amigos, aprender a lição, cuidar da nossa escola, manter o ambiente limpo e organizar o material, não é? Então, nesse momento, chama a mamãe, chama o papai, pega o livrinho, senta na mesinha e faz sua atividade no capricho, tá certo? Um grande beijo e até mais!